É o MC Cadu, é regatão de maloqueiro filhão Pega a visão aí ó Avisa lá pra quem tava torcendo contra que não tá adiantando Nós tá mudando, envia que tá dourado do pesado Indica como eu tô mudando e melhorando Avisa pra isso que não dava moral, que o mundo não decidiu dar volta e volta Se antes ela não queria indo, hoje me pedindo chora Implora, de bandoleira, pistoleira, de menina interesseira Tô firmão e só quero distância Eu tô focado em acumular meus malote, moça que a firma tá forte pra todos pilantra Nós tá na bala e autêntico, autêntico, mostrando o puzê calcado que é o primeiro mundo Então segura que esse som vai vir pesado, os direitos tão reservados no nome desse maluco Porque eu tô passando essa visão, pra todos vofoqueiro e pra todos vacilão Que isso é primeiro mundo e aqui não é lugar pra jão Somente nós ou boi, só com papo de visão Porque eu tô passando essa visão, pra todos vofoqueiro e pra todos vacilão Que isso é primeiro mundo e aqui não é lugar pra jão Somente nós ou boi, só com papo de visão Avisa lá pra quem tava torcendo contra que não tá adiantando Nós tá mudando, envia que tá dourado do pesado Indica como eu tô mudando e melhorando A vida passa que não dava moral, que o mundo não decidiu dar volta e volta E antes ela não queria rindo, hoje me pedindo chora e implora De bandoleira, pistoleira, de menina interesseira Tô firmão e só quero distância Eu tô focado em acumular meus malote, moça que a firma tá forte pra todos pilantra Nós tá na bala e autêntico, autênticado, mostrando o puzê calcado que é o primeiro mundo Então segura que esse som vai vir pesado, os direitos tão reservados no nome desse maluco Porque eu tô passando essa visão, pra todos vofoqueiro e pra todos vacilão Que isso é primeiro mundo e aqui não é lugar pra jão Somente nós ou boi, só com papo de visão Porque eu tô passando essa visão, pra todos vofoqueiro e pra todos vacilão Que isso é primeiro mundo e aqui não é lugar pra jão Somente nós ou boi, só com papo de visão O, 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 o